Tem gente que anda pensando Ser o dono da igreja Tem gente até imaginando Que a igreja é a sua empresa Tem gente comprando e vendendo Cadeira na igreja Dizendo foi Deus quem me deu Essa é minha igreja Tem gente levantando muros Fechando a igreja Dizendo ninguém entra aqui Essa é minha igreja Mas a igreja é noiva de Jesus É corpo santo tirado da cruz Não adianta querer se afoçar Da igreja Essa igreja não é de José De Pedro, Paulo, nem também de João Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja A igreja de Cristo não tem Seja esse nem bandeira Tem vara, caixada e azeite E sua candeia A igreja é morena e também É muito formosa Não é verde, nem azul Nem cor de rosa Não é dona de rádio e TV Nem está na internet Jesus sabe quem ela é Jesus a conhece Mas a igreja é noiva de Jesus É corpo santo tirado da cruz Não adianta querer se afoçar Da igreja Essa igreja não é de José De Pedro, Paulo, nem também de João Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja Só Jesus Cristo pode assim dizer É minha igreja O dono da igreja Aigreja 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 Obrigado.